As plantas perenes são aquelas que vivem por mais de dois anos, ao contrário das plantas anuais, que completam todo ciclo de vida em um único ano, e das bienais, que precisam de dois anos para completar o ciclo. As plantas perenes podem viver por muitos anos, renovando seus crescimentos a cada estação. Aqui estão algumas informações importantes sobre plantas perenes. Ciclo de vida As plantas perenes passam por um ciclo de vida contínuo, com períodos de crescimento, floração, frutificação e repouso. Muitas plantas perenes têm um período de dormência durante o inverno, onde a parte aérea da planta morre ou se retrai, mas as raízes permanecem vivas e prontas para brotar novamente na primavera. Tipos de plantas perenes Herbáceas perenes Tem partes aéreas não lenhosas e geralmente morrem no inverno, mas as raízes sobrevivem para rebrotar na primavera. Exemplos incluem a lavanda e a salva. Arbustos perenes São plantas lenhosas com caules mais grossos que geralmente permanecem acima do solo durante todo o ano. Exemplos incluem rosas e azalhas. Árvores perenes São árvores que mantêm folhas verdes durante todo o ano. Exemplos incluem pinheiros e abetos. Cuidados gerais Solo A maioria das plantas perenes prefere solos bem drenados e ricos em matéria orgânica. Água O fornecimento adequado de água é essencial, especialmente durante os períodos de crescimento ativo. Adubação Algumas plantas perenes podem se beneficiar de adubações sazonais para promover o crescimento e a floração. Propagação As plantas perenes podem ser propagadas por sementes, divisão de tolceiras, estacas ou enxertia, dependendo da espécie. Benefícios A principal vantagem das plantas perenes é que elas proporcionam jardins de longa duração, exigindo menos replantio do que as plantas anuais. Muitas plantas perenes também são conhecidas por atrair polinizadores, como borboletas e abelha. Exemplos populares de plantas perenes Flores perenes Tenham um papel importante no sucesso do cultivo de plantas perenes. Apoio Apoio A CIDADE NO BRASIL